O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas alerta os contribuintes para o caso de serem notificados pelas finanças. Se, por exemplo, for notificado para pagar a conta da despesa num restaurante com dívidas ao fisco, não no estabelecimento, mas à autoridade tributária, tem de responder às finanças. Domingues de Azevedo explica os riscos para o contribuinte, se assim não fizeres. O bastonário considera que isso é um abuso, porque está em causa não um crédito, mas uma transação comercial, e soma outro abuso, a utilização dos dados do Ifatura. Quando a autoridade tributária vai a estas faturas e lhe diz lá a senhora, foi almoçar ao restaurante X, então, olha, quando você lá voltar, você tem que vir cá trazer o dinheirinho da refeição. Isto é um abuso da utilização da informação que a autoridade tributária tem. Porque a informação que lhe foi cedida, a obrigatoriedade do envio da fatura não tem este sentido. Como é que podem aplicar o sistema de penhora de crédito sobre um crédito que não existe? E, por isso, outro abuso da figura de penhora de créditos. E, por isso, aquilo que eu aconselho os contribuintes é, primeiro, se forem notificados, que respondam, digam não, que digam a verdade, não há qualquer crédito a penhorar. Mas que respondam. Porque nos termos número dois, nessa disposição do Código, diz que caso não respondam no prazo de 30 dias, pressupõe-se, presume-se que aceitaram a dívida. Então, podem estar a ser passíveis de reversão tributária. No caso, não responderem. A direção, isto é importante, que as pessoas, às vezes, recebem isto e não ligam nenhum. E, se tiver alguém de má fé do lado de lá, do outro lado, diz. Não deu resposta. Logo, nos termos número dois, a dívida, com substância, aceitou a existência da dívida, e, então, vamos reverter a dívida, que era do anterior dovedor, para o novo, para a pessoa que foi notificada e não ligou nenhum.